Se você quer... Não, pera aí, não... Ah, não, Silvio, não! Não, esse negócio de ficar... de eu ficar dando abraço, me excita e eu não gosto de ficar excitado. No sentido feliz da palavra, né? De alegria. De alegria, euforia, excitação. Não, não é euforia, não. É excitação mesmo. Agora, eu acho que meu marido tem uma razão... Tem. Pra ficar chateado. É claro. Só tem uma maneira de você... E as pessoas, às vezes, não usam sinceridade, mas... Vê você como você era, tá bom, a gente vê, aplaude como artista, admira como mulher, mas da maneira como você está se apresentando, dá vontade de sair da poltrona, tomar um chopp, tomar umas cervejas e depois... Pode botar umas calçadinhas, viu, gente? E depois procurar um conforto. É o seguinte... O que é isso aí? Balancinho, o que é isso? Balancinho, minha música é nova, só que eu estou quase pensando em vazar. Tipo, vou cantar então. Mas essa balancinho é nova? É. E essa que você cantou é antiga? É um medley, a gente preparou um medley, um número todo especial. Provavelmente, não, certamente, você faz muitos shows. Muitos? Esse show, esse show, ele... Claro, eu reparei... É um balancinho. Eu reparei que você está preparada para se apresentar em show em qualquer lugar do Brasil. Não sabia que você se apresentava com essa roupa. Essa aí é uma novidade. É que você está muito em Miami, sim. Está muito em Miami. Mas eu quero saber o seguinte, a música que você cantou é sucesso. Sim. E essa que você vai cantar, você vai tentar fazer sucesso. Já consegui, já me considero lá, já. E como é o nome da música? Balancinho. É, você sozinho ou também entra a turma? Entra todo mundo. Então vai. Eu só vou... Mas é com essa roupa? Quer que eu troque de novo? Eu prefiro. Esse silvio que você está vendo. Não é nada disso, é que o seu... Senhor, você falou que tinha esse dado. Não, a sua vestimenta antiga... Não permite... Não, não, não permitia, além de um olhar... É uma loirinha bonita, uma loirinha bonita. Agora não, agora você não é mais uma loirinha bonita. Agora é uma mulher provocante, sexual. Agora é outra coisa.